Placa 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 Quiluroso 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 Diferente 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Fabricante 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 Negativo 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Livro 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 Esmagaz 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 Automóvel 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 Placa Placa Caloroso Caloroso Diferente Diferente Jardins Lógico Jardins Lógico Fabricante Negativo 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 Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Livro 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 Esmagaz 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 Automóvel 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 Quer 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 Habilidade 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 Lixo 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 Parceiro 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 Deslizar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Engenheiro 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 Tudo 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 Graduado 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 Quer Quer Habilidade 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 Recibo 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 Lixo 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 Parceiro 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 Deslizar 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 Um negócio Um negócio Engenheiro 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 Tudo 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 Graduado 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 Do 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 Característica 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 Visita, 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 Visita Mudança, Mudança, Mudança Morto, Morto, Morto Solteiro, Solteiro, Solteiro Trabalhos, Trabalhos, Trabalhos Trabalhos Reciclar, Reciclar, Reciclar Assistência 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 União 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 Do 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 Característica Característica Visita Visita Mudança 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 Trabalhos. Reciclar. Reciclar. Assistência. Assistência. Nenhum. Nenhum. Estado. 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 Poluir-se. 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 Fri-se. 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 Passeio 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 Perto 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 Aceitar 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 Despacho 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 Fraco 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 Sangue 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 Explorar 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 Estado Estado Poluir-se Poluir-se Aferir-se Aferir-se Passeio Passeio Perto Perde Aceitar Aceitar Despacho Despacho Fraco Fraco Sangue Sangue Explorar Explorar Negligência 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 Continente Susto 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 Flutuador 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 Folha 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 Agora 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 Esferrepado 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 Nem 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 Isto 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 Miserável 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 Negligência 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 Continente Continente Susto Susto Flutuador 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 Folha 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 Agora 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 Esferrepado 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 Nem 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 Isto 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 Miserável 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 Unir 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 Aventura 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 ordenar selvagem selvagem terra evita 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 esboço 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 teão 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 guia 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 representar 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 Unir Unir Aventura Aventura Ordenar Ordenar Selvagem Selvagem Terra Terra Evita 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 Esboço Esboço Leão Leão Guia Guia Representar 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 Genético 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 Precisar 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 Arquiteto 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 Abuso Poluição 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 Estabelecer 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 Geneticamente 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 Doença 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 Imaginação 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 Reclamar 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 Genético Genético Precisar 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 Arquiteto Arquiteto Abuso 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 Poluição 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 Estabelecer 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 Doença 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 Alvor 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 Assim. Libra. 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 Olavo. 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 Engenharia. 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 Cooperação. 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 Realmente. 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 Piedade. 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 Lixo. Lixo. Silencioso. 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 Alvorcer. 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 Assim. Libra. Libra. Alvorcer. Olavo. Engenharia. Engenharia. Cooperação. 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 Silencioso Silencioso Sério 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 Faço 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 Interromper 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 Arremesso 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 Joalheria Engraçado 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 Brilhante 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 Frase 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 Cheiro 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 Bastão 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 Sério Sério Faço 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 Interromper Interromper Arremesso Arremesso Joalheria 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 Engraçado 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 Brilhante 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 Frase 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 Cheiro Cheiro Bastão Bastão Trigo 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 Círculo 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 Palácio 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 Ilha 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 Conchão Conchão Necessário 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 Pia 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 Submarino 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 Borda 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 Preço 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 Trigo 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 Círculo 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 Palácio Palácio Ilha 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 Conchão 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 Necessário Necessário Pia 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 Submarino 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 Borda 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 Preço Preço Força 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 Reserva 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 Planeta 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 Prova 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 Ferro 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 Pombo 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 Romance 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 Salto 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 Fanha 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 Força Força Reserva Reserva Planeta Planeta Prova 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 Ferro 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 Pombo Pombo Romance 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 Salto 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 Falha 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 Abelha 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 Completo 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 Cidadão 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 Desajun 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Estalar 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 Assustador 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 Hospedeiro 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 Advertir 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 Função 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 Projeto 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 Completo 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 Cidadão 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 Desajun 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 Apoio 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 Hospedeiro Advertir Advertir Função Função Projeto Projeto Crescimento 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 Desenvolvimento 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 Destruir-se Destruir-se Marido 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 Importam 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 Caverna 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 Perigo 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 Macaco 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 Frequência 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 Droga 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 Crescimento Crescimento Desenvolvimento Desenvolvimento Destruir Destruir Marizo Marizo Importam Importam Caverna Caverna Perigo Perigo Macaco Macaco Frequência Frequência Droga Droga Amgrontage 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 pastores 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 eco 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 hora 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 concha 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 poder 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 transmissão 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 todos 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 convite 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 público publico 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 Ego Ego Hora Hora Concha Concha Poder Poder Transmissão Transmissão Todos Todos Convite Convite Público Público Dispositivo 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 Poeta 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 Aldeia 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 Experimentares 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 Sterium 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 P P P P Pe Pequeno 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 Siena Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Fido do pé Fido do pé Fido do pé Fido do pé Dispositivo Dispositivo Poeta Poeta Aldeia Aldeia Experimentar Experimentar Estéreo Estéreo Pé Pequeno Pequeno Siena Siena Esboço, projeto Esboço, projeto Fido do pé Dedo do pé Vela 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 Turista 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 Urama 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 Marinho 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Calma 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 Tvicas 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 Trimestre 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 Mensagem 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 Traço 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 Vela 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 Turista Turista Grama Grama Marinho 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 Não mais Não mais Calma Calma Divicar 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 Trimestre Trimestre Mensagem Mensagem Traço Traço D D D D Humor 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 Tentativa 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 Corrida 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 Indicar 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 Capacete 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 Entirar 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 Suparado 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 Cheveiro 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 Valioso 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 D D Humor Humor Tentativa Tentativa Corrida Corrida Indicar Indicar Capacete Capacete Enterrar Enterrar Separado Separado Cheveiro Cheveiro Valioso Valioso Microfone 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 Dificuldade 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 Ano 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 Também 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 Lembrar 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 Científico 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 Pressa 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Prisão 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 Numeaz 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 Microfone 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 Dificuldade Dificuldade Ano Ano Também 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 Lembrar 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 Científico 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 Nomear Nomear Dor 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 Limite 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 Princesa 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 Tempestade 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 Massa 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 Juntos 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 Relativo 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 Refeição 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 Cajado 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 Padronizar 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 Dor Dor Limite Limite Princesa Princesa Tempestade Tempestade Massa Massa Juntos Juntos Relativo 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 Discar 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 Tópico 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 Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Geleia 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Agência 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 Piloto 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 Favorito 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 E E E E Vida 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 Tópico Descanse Em Paz Descanse Em Paz Geleia 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 Nave Espacial Nave Espacial Agência 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 Piloto 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 Favorito 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 E E E Vida Vida Maravilha 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 RESTAURANTE FORMIGA GRÁVIDA GRÁVIDA CURIOSO 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 PECOTS 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 CANTAR 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 BEM SUCCETIDO BEM SUCCETIDO BEM SUCCETIDO MASCARAR MASCARAR METADE 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 Maravilha Maravilha Restaurante Restaurante Formiga Formiga Grávida Grávida Curioso Curioso Pacote Pacote Cantares Cantares Bem-sucedido Bem-sucedido Mascarar Mascarar Metade Metade Mascar 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 Nós Multidão 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 Oficina 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 Célula 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 Contemplar 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 Educado 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 Sofra 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 Consciente 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 Relação 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 Mês Mês Nós Nós Multidão Multidão Oficina Célula Célula Contemplar Contemplar Educado Educado Sofra Sofra Consciente Consciente Relação Relação Arma de Fogo 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 Explosão 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 Helicóptero 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 Nuvem 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 Prejuízo 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 Médico 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 Membro 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 Nascimento 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 Profundo 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 Exatamente 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 Arma de fogo Arma de fogo Explosão 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 Helicóptero 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 Nuvem Nuvem Comigo Exatamente Em Exatamente Membro. Nascimento. Nascimento. Profundo. Profundo. Exatamente. Exatamente. Passatempo. 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 Linha. 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 Balão. 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 Órgão. 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 Levantar. 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 Monstro. Mostro. 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 Sucesso. 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 Sucesso Deixei 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 Culpa 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 Salgado 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 Passatempo Passatempo Linha Linha Balão Balão Órgão Órgão Levantar 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 Mostro 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 Sucesso 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 Deixei 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 Salgado Salgado Câmera 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 Bastante 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 Suavemente 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 Relógio Desenhar 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 Herói 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 Colocar 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 Superfície 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 Condição 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 Câmara Câmara Pele 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 Bastante 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 Suavemente Suavemente Relógio 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 Desenhar 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 Herói 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 Colocar 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 Superfície Superfície Condição 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 Discordar 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 Vidro Aceita 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 Concentrado 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 Acima 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 Falta Expedição 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 Q Q Q Q Discordar Discordar Vidro Vidro Aceita Aceita Concentrado Concentrado Acima Acima A A Metron 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 Falta 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 Expedição 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 Que 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 Amostra 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 A A Referir-se 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 Tela 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 Sensato 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 Biz 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 Erros 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 Roda 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 Inferior 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 Mundo 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 Reescrever 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 Amostra Amostra Referir-se Tela 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 Sensato 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 Bif 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 Arroz Arroz Roda Roda Inferior Inferior Mundo Reescrever 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 Avançar 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 Suspiro 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 Superação 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Esperança 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 OVALHA 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 CAPÍTULO 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 RESPOSTA 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 PENSAR 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 CONFUNDIR 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 Avançar Avançar Suspiro Suspiro Suparação Suparação A não ser que A não ser que Esperança Esperança Ovelha Ovelha Capítulo Capítulo Resposta Resposta Pensar Pensar Confundir Confundir Pote 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 Balenço 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 Basquetebol 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 Brilho 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 Polgaz 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 Brilho 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 Galão, 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 em direção a, em direção a, em direção a, em direção a, louco. Loco, louco, louco, se, 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 se. Pote, pote, balanço, balanço. Basquetebol, basquetebol, brilho, brilho. Polgar, pulgar, ruse, ruse. Galão, 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 em direção a, em direção a, louco. Louco, cê, cê, lidan, lidan, lidan. Lida, qualidade, qualidade. Qualidade, qualidade. Qualidade, qualidade. Gerente, 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 gerente. Atraente, atraente. Atraente, atraente. Equipamento. 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 Oriental. 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 Em. É. Em. Em. Erranjo. 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 Arranjo Tradicional 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 Lida Lida Qualidade Qualidade Gerente Gerente Topo Topo Atraente Atraente Equipamento Equipamento Oriental Oriental Em Em Arranjo Arranjo Tradicional Tradicional Casamento 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 Reunir 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 Arranjo 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 Osso Arregra Propósito Posição Posição Parece 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 Pista Para Casamento Casamento Reunir Arma Arma Osso Osso Arregura Arrega Propósito Propósito Posição Posição Parece Parece Lista Para Para Aro 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 Toro 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Compartilhar 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 Sombrio 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 Lobo 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 Cliente 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 Golpe 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 Sentar 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 O O O O O O Aro Aro Touro 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 Interpretar Mal Interpretar Mal Compartilhar Compartilhar Sombrio 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 Lobo 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 Cliente 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 Golpe 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 Sentar 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 O O O Eleção 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 Golpe Golf 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 Responder 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 Corrigir 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 Sexo 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Resgatar 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 Intentar-se 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 Nós 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 Orgulho 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 Eleição 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 Golf 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 Responder 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 Corrigir 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 O Exif Sextape Sextape cópia de cópia de resgatar resgatar intentares intentares nós orgulho orgulho amizade 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente Favor 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 Presente 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 Único 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 Permanecer 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 Carimbo 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 Diretor 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 Partida 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 Justa 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 Amizade Amizade Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Favor 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 Presente Presente Único 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 Permanecer 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 Carimbo 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 Diretor 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 Partida 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 Justa 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 Chocar 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 Oxigênio 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 para trás para trás para trás para trás quanto 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 energia 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 molhado 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 fada 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 mais velho mais velho mais velho mais velho aranha 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 opinião 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 Chocar Oxigênio Para trás Conto Energia Energia Molhado Molhado Fada Fada Mais velho Aranha Aranha Opinião Interruptor 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 Sorriso, 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 trancar, trancar. Sobre, 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 coleção, coleção. Devidamente. 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 Enigma. 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 Contiúso. 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 Atenção. 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 A faculdade. A faculdade. A faculdade. A faculdade. A faculdade. A faculdade. Sorriso, sorriso, trancar, trancar, sobre, sobre, coleção, coleção. Devidamente, devidamente. Enigma, enigma. Conteúdo, conteúdo. Atenção. Atenção. Faculdade. Faculdade. Mosca. 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 Latido. 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 Desempenho. 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 Posso. 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 Clima. 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 Você. 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 Respirar. 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 Futuro. 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 Rápido. 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 Plusão. Plusão. Pelação Pelação Mosca Mosca Latido Latido Desempenho Posso Posso Clima Clima Você Você Respirar Respirar Futuro Futuro Rápido Rápido Pelação Pelação Campanha 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 Braço 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 Surpreender Cabelo 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 Libertad Honestidade Honestidade Afiado 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 morte marinheiro marinheiro definitivamente 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 parlamento 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 campanha campanha braço braço surpreender cabelo cabelo honestidade honestidade afiado afiado morte morte marinheiro 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 definitivamente definitivamente parlamento 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 Obrigado.